Dois jovens judocas brasileiros estrearam nos Jogos Olímpicos neste sábado em Paris. Natasha Ferreira foi a primeira a ir ao totame, na categoria 48 quilos, para enfrentar Natsumi Tsunoda, japonesa bem mais experiente, que acabou com a luta em pouco menos de um minuto. Michel Augusto, de 19 anos, também estreou em Jogos Olímpicos, contra o costarriquenho Sebastian Sancho, campeão pan-americano em 2022, e venceu com um Vasari. Ele seguiu para enfrentar o japonês Ryuji Nagayama, sexto colocado do ranking mundial da categoria até 60 quilos. Após uma luta muito dura, Michel foi desclassificado somente na prorrogação e com três punições. O judô é a modalidade olímpica que mais trouxe medalhas para o esporte brasileiro.